Hello, amores! Sejam bem-vindos ao canal Listevam, a Grudas Comprinhas. Tô passando aqui na passarela, na feirinha da madrugada. Gravei algumas lojas pra vocês e vou passar a postar separado, porque deu muito longo o vídeo, tá bom? Vamos lá ver o vídeo. Eu voltei na Manu Kids, só que hoje, em primeira mão, eu tô aqui dentro da nova feirinha da madrugada, tá? Então, viemos gravar tudo que tem por aqui. Tem muita opção bacana e barata, de qualidade e confecção própria. Olha que legal! Outra coisa, a Manu tem grupo de vendas no WhatsApp, vai ficar o link aqui embaixo. Vem aqui na descrição do vídeo que vocês acham o link pra entrar no grupo de vendas deles. Eles mandam por correio e por ônibus todas as informações a Manu vai passar pra vocês, tá? Todas as informações, valor, quanto custa pra mandar, mínimo, tudinho. A Manu vai informar pra vocês. Entra no grupo, né, Manu? Com certeza. Ó, vou mostrar aqui o cartãozinho. Seguinte, eles têm aqui dentro da feirinha da madrugada e tem lá no Shopping Carnot. Tem vídeo do Shopping Carnot, vou deixar linkado aqui em cima. Vai aparecer um card. Você pode clicar nele que ele vai te direcionar pro outro vídeo também. Gente, o preço é fantástico. É imbatível. A Manu pega forte em qualidade. Gente, as peças são incríveis. Manu, quanto que tá mesmo os bóris? Bóris ino atacado, R$9,00, PMG, 100% algodão. 100% algodão. O G veste até uma criança de um ano, não é? Sim, PMG. Gente, aqui na Manu Kids, os bóris infantis do P ao G e o G veste uma criança de um ano. Mais de um ano, isso. E o P? O P é do zero a quatro meses. Zero a quatro meses. O P é do quatro até os sete meses. Até os sete? O G é do sete até uma criança de um ano. Gente, eles são super caprichosos, tá? Aqui tem muitos sapatinhos que eu já vi ali na frente. Vamos mostrar os sapatinhos? Porque no outro vídeo eu mostrei tão pouquinho os sapatinhos. Vamos mostrar? Pode. E os sapatinhos, tá saindo quanto? Ó, essa aqui é a meinha. Meinha. A meinha 3D. 3D. Ai, que lindo. 8 reais no atacado. Atacado é quantas peças? Acima de 10 peças. Já é o amor de atacado. E esse? Ai, que lindo. Pode ver que é bem trabalhado. Tá, a última coisa é do inverno, vindo super bem. Vai entrar o inverno agora. Já, já é inverno. Ai, que lindo. Esse veste até aqui tamanho. Esse aqui é também o único. Ele veste do zero ao máximo uma criança de sete meses. Sete meses, oito. Ai, que coisa mais linda. E esses são sandalinhas, né? Cadê? E as sandalinhas? Quanto tá? As sandalinhas do nosso carro é R$9,00. R$9,00? Isso. Ai, gente. O termo de também é sintético. Não machuca o pé do neném. Ó, gente, do Capitão América. Tem de menininha pra gente mostrar? Tem, eu vou te mostrar. Gente, tem uma infinidade, ó. Que graça. Deixa eu ver que coisa mais graciosa. Outra coisa. A Manu também tem bolsa. Ó, gente. Gente, quanto é? Esse sapatinho aqui, pode ver que ele é show. Vamos pegar um pra mostrar? Pode pegar aqui embaixo? Pode. Vamos mostrar aqui, ó. Olha que lindo. Quanto é? Esse sapatinho aí no atacado, eu saí R$12,00. Gente, que baixaria de preço. Olha esse aparte de bolsa. Aqui tá. Um arraso. Um mais lindo que o outro. Tá? Tá? Show de bola. No atacado, R$55,00. E se for no varejo, tem que comprar aqui, tá? Eles não vendem varejo por WhatsApp. Então tem que vir aqui e sai R$70,00. Ó, tem conjuntinho. Esses aqui tá saindo quanto, Manu? Esse aqui tá saindo R$25,00. R$25,00. Tem menino. E esse? Esse também. Esse aqui. Nossa. Tem menino e menina. Agora tá entrando também a parte de inverno, né? Vai entrar agora o inverno em maio, se eu não me engano. Então, ó. Tem. Ai, gente. Que capricho. É uma graça mesmo. Lindíssimo. Manu, arrasou, hein? Arrasou. Vamos mostrar mais uns de menino, que a gente mostrou muito de menina? Olha que lindo. Ai, que amor. Esse daqui veste até quanto, será? Esse aqui é um pé, mas é um pé grande. Ele veste até seis meses, sete meses. Tranquilo, né? Ah, legal. Gente, a Manu arrasou. Ai, que lindo. E esse? Quanto é? Esse tudo vindo, sim. Ah, é tudo vinte e cinco? Vai chegar mais novidade. Vai chegar mais? Chama a gente que a gente vem com exclusividade mostrar tudo, gente. Corre aqui. Lembrando que eles têm bores, cem por cento algodão, fabricação própria. Igual esses aqui, ó. Da Chiquinha. Ai, que lindo. Mulher Maravilha. Superman. Esse é o único, né, Manu? Pra no atacado, né? Acima de dez pés. Já sai no atacado. Já sai no atacado. Então é nove reais, né, Manu? É isso. Ah, compra um bodezinho do Homem-Aranha e o sapatinho também. Olha se a sua criança não vai ficar linda. Show de bola. Tudo aqui na Manu Kids, do Direto do Brás, tá, gente? Então lembrando, onde que tá localizado? Shopping Carnot ou Nova Feirinha da Madrugada? Entra aí no canal que tem muito conteúdo pra vocês e já tem vídeo da Manu. Manu, essas aqui tá saindo quanto? Essa aí não tá caro, sai 85 reais. Aí esse aqui ficou em aberto, mas... 85? Ela fez com duas forradas e a frente dela é toda bordada. Legal. Gente, show de bola. E aquela última ali, Manu? Aquela ali, nesse no atacado, é 55 reais. 55? Sim. Legal. Ah, ela é igual a essa, só que só no desenho? Sim. Só que tem bastante modelo, porque não tem como esporte. Gente, corre aqui ou chama Manu. Manu, pra envio, qual que é o mínimo? Acima de dez pés de dinheiro. Acima de dez, já manda por correio, ônibus, conversa com a Manu, gente. Pagamento, tudo isso. A gente só faz o papel de divulgar. A parte de pagamento não é com a Li, tá? A parte de pagamento é direto, tudo com a loja. Vai lá no Instagram. Ai, da LOL, que amor. Manu, vai chegar aquele de Manguinha? Manguinha, não vai chegar, você vai assistir novidade aí. Olha, casa do papai, gente. Que amor, não tinha esses lá, né? Ai, gente, olha que lindo. Não tinha da LOL no primeiro vídeo. Esse aqui da casa de papel. Gente, ó, gente. Vai chegar longo aqui. Quando chegar, Manu, me dá uma LOL que eu venho gravar, tá bom? Muita novidade, tudo aqui na Manu Kids. Corre pra cá, mulherada. Vem pra cá, deixar os bebês e as bebês de vocês lindas. Olha esse aqui, que graça. Gente, um arraso mesmo. Sem brincadeira. Tem que vir pra cá e é parada obrigatória. Quem for vir aqui na nova feirinha da madrugada é parada obrigatória na Manu Kids, tá bom? Vem pra cá. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti